Unidep Pato Branco e Telemaco Borba abriram o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino no Dolivar Lavarda. Para as patinhas, uma temporada com grande expectativa. Reforços chegaram para buscar títulos em 2024. Do lado das Panteras, várias jogadoras que estavam no elenco patobranquense no ano passado. O time de Pato Branco também apresentou um novo uniforme para a temporada. Com bola rolando, o gol saiu rápido. A goleira Carol tentou o chute, mas a pivô calê e estava em cima. E no desvio a bola foi para o gol. 1 a 0 Unidep logo aos 23 segundos. A partida foi agitada. Várias oportunidades para os dois lados. Pato Branco tentava ampliar. As visitantes conseguiram um tiro livre. Cássia foi para a cobrança, mas Lelê salvou. No segundo tempo, várias chances. Pato Branco empilhou oportunidades. Mas o gol não saía. Na reta final, Telemaco tentou adiantar com goleira linha. Mas Lelê foi a destaque do jogo com grandes defesas. Salvando o Pato Branco e confirmando a primeira vitória. Final de jogo, Unidep Pato Branco 1, Telemaco Borba 0. Foi o primeiro jogo oficial do ano. Em uma temporada que terá pela frente também jogos abertos e a Liga de Futsal Feminino.